Ele está chegando aqui na Repórtula Meu irmão Gustavo Lima Agora é o seguinte, hein? Você conhece, olha, tem uma história Ih, todo mundo cantando, sobe o som Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Por detrás dessa história de sucesso Tem uma história de sofrimento, de um cara Que passou até fome A trajetória, a vida de Gustavo Lima Jajau, vivo na tela Bom dia Quem vê Gustavo Lima assim, no auge da fama Não imagina o passado sofrido que o cantor já enfrentou Uma trajetória marcada por lutas Uma história de superação A vida de Gustavo tem passagens surpreendentes O cantor chegou a dormir na rodoviária de Brasília Durante três dias E passou fome O mais difícil, o mais difícil Você não sabe o que é Eu não tenho o que comer em casa Eu via que a vontade dele mesmo Era ajudar a família O pai, a mãe, os irmãos A vida do Gustavo, eu acho que Daria para escrever um livro Quando os caminhos são duros Só os duros continuam caminhando E a história não perdoa os fracos Mas antes de conhecer essa parte da história de Gustavo Veja como tudo começou Com o repórter Elverte Moreira Em Minas Gerais Presidente Olegário Cidade da região do Alto Paranaíba Também do Triângulo Mineiro Cidadezinha do interior Com cerca de 20 mil habitantes Nós estamos também a cerca de 420 quilômetros da capital mineira Foi aqui que o cantor Gustavo Lima passou boa parte da infância Gustavo Lima é o caçula de oito irmãos E teve o nome registrado somente dois anos depois de ter nascido E tem uma história muito interessante em relação ao nome dele Pois bem, o pai dele, o seu Alcino Veio até a cidade Para registrar o nome no cartório A pedido da dona Sebastiana, que é a mãe Ela queria que o Gustavo Lima se chamasse Samuel Mas não é que no meio do caminho Bem aqui na praça O seu Alcino encontra com um primo antigo Que há muito tempo já não via Ele ficou tão feliz Os dois foram para um boteco aqui da cidade E no momento em que ele chegou no cartório Registrou o nome do Gustavo Lima de Nivaldo E assim contrariou o pedido da dona Sebastiana Que queria que ele se chamasse Samuel Foi bonito, foi É isso mesmo O Gustavo Lima que nós conhecemos Se chama mesmo Nivaldo Batista Lima Será que esses mineirinhos de Presidente Olegário Sabem ou já ouviram falar do Nivaldo? Estou procurando uma pessoa aqui da sua cidade Que chama Nivaldo Batista Conhece? Gustavo Lima Quem que é o Nivaldo Batista? Gustavo Lima É o Nivaldo Batista, conhece? Gustavo Lima Durante a entrevista, Marcelo se emocionou Faltava o que a gente comia em casa Faltava tudo, velho Se eu não faltava, dá vontade de trabalhar Entendeu? O que que era o café da manhã, um amor? Não tinha Hora que você vai comer que a fome bate Você vai comer que não tem É difícil E você sente comida cheirando na casa do vicinho Aí minha mãezinha da roça Trazia uma latinha com uma dúzia de ovos Trazia um pedaço de torricinho Na sacolinha, uma latinha de manteiga Entendeu? Naquela época, o seu Alcino e a dona Sebastiana Além dos oito filhos Moravam nesse terreno Aqui era um rancho Tudo muito simples Não existia nem esse barracão Que foi construído depois de muito tempo Com a ajuda de amigos Tudo que se plantava aqui Arroz, feijão, abóbora O seu Alcino, o pai Era o que a família tinha de alimento no dia a dia Com certeza foi uma das fases mais difíceis Que a família viveu nesse terreno simples Na verdade foi muito porque aqui havia uma casa de pau a pique Uma casa de palha E nessa época não tinha energia E a energia que a gente tinha em casa Eram os lampiões Como a lâmpada era muito perto da palha Esquentou muito a palha e pegou fogo na casa Queimou tudo A gente ficou com a mão na frente e até trás Quem tinha roupa ficou vestido Quem não tinha ficou pelado E tem uma árvore aqui que eu vou te mostrar Foi exatamente Onde se tornou o nosso abrigo Vocês moraram debaixo dessa árvore, Marcelo? A casa queimou tudo Que ficou só os varão E a gente se abrigou debaixo da árvore Aí com a A bondade dos vizinhos e amigos Aí um trazia uma roupa Um trazia um colchão Outro trazia uma coberta E a gente ficou durante um tempo Até a gente conseguir A fazer outra casinha, né? A partir desse dia Gustavo Lima teve uma atitude Que mudou a vida dele Dos pais e dos irmãos Quando Gustavo Lima tinha nove anos de idade Ele se aproveitou de um momento Em que a mãe saiu Para fugir Veio aqui para a cidade de Patos de Minas Para se encontrar com os irmãos William e Marcelo Que já tocavam em barzinhos Naquele momento Estava formado O trio Remelexo O amor de primavera O dono do bar Que o trio tocou Há quase 14 anos Lembra do cachê Que pagou a Gustavo Lima E aos irmãos O primeiro dia Que ele cantou lá No outro dia A gente foi lá Na casa deles Para combinar o show Da semana seguinte Eu estava de bermuda Camiseta E aquele chinelo de velcro O Gustavo olhou para o meu chinelo Moleque, 11 anos Uma humildade do mundo Ele olhou para mim E falou Seu chinelo é a cebole demais Me dá ele Não serve você não Não serve Me dá ele Eu fui tirar o chinelo Dei para ele E fui embora Descobre Mas a história do Gustavo Lima Ter dormido na rodoviária Isso foi em Brasília Logo que ele deixou a terra natal Como conta a repórter Lorena Coutinho Gustavo Lima Dormiu no chão Da rodoferroviária De Brasília Por três dias E chegou a passar fome Estava iludido Com a promessa De um conhecido Que se comprometeu A abrigá-lo Na cidade Do orelhão Gustavo tentou Por várias vezes Falar com o colega Mas Não foi atendido Sem dinheiro Para comer Ele sobreviveu Tocando viola E cantando Em troca De algumas moedas Só no quarto dia Que o conhecido Foi buscá-lo Gustavo Oh garoto Durante um bom tempo Gustavo morou Nos fundos Da casa dele E tocava Junto com um colega Cantor A parceria com o colega Não deu certo E Gustavo Deixou a casa Foi quando ele conheceu A dupla sertaneja Johnny e Raoni Que lhe deu Abrigo E conforto Ele não tinha o que comer Não tinha dinheiro Apostou Ele conseguiu Sofreu bastante Aqui na época Além de De estar tocando Com a gente Mas Aí tinha vezes Que a gente Bom Gustavo Deixava no show De manhã Depois de um tempo Ele alugou Um local Aqui para ficar Para tentar Cantar nas casas De show Não vou tentar Sozinho Arrumou um violão Ia para os barzinhos Sozinho Para tocar Ele também Depois morou ali Na Samambaia Também Que eu morava Na Samambaia Nesse tempo Um apartamento Lá também E era aquela Confusão Aluguel Aquele negócio Todo Dificuldade Também Às vezes Ele falava Sobre a dificuldade O que ele passava Falava um pouco Ele contava Que o sonho dele Ele queria fazer Muito sucesso Para voltar Para casa dele Para tirar os pais Lá De ajudar os pais Falar Mãe Eu estou conseguindo Eu consegui Eu sempre fui Essa pessoa Que está Aparecendo no Brasil inteiro Ele nunca mudou Sempre foi Essa pessoa Humilde Maravilhosa Sempre que ele Gustavo é 10 Agora Gustavo Quase toda a família Aqui da dupla Johnny e Raoni A turminha reunida Você se lembra deles? Cauã Camille E Davides Pequenininhos Dormindo ali na cama E o Johnny Tirava as crianças Para que você Dormisse na cama Para descansar Dos shows Não é mesmo? É isso aí Agora eles têm Uma homenagem Para você Eu ouvi palavras De tanto com carinho De que na vida Ninguém é feliz Sozinho Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo E peço Para Deus cuidar A sua vida Abençoa Vou correr com você Até o fim Apesar do incentivo Dos amigos Gustavo estava desanimado E pela primeira vez Pensou em parar de cantar Ele saiu de Brasília Voltou para Minas Na casa dos pais Recebeu a visita do primo Paulo César Foi quem apostou No potencial de Gustavo E o levou para Goiânia Na cidade Dos sertanejos Ele tinha me falado Que ele estava desanimado Que não aguentava mais Passar tanta decepção Falei Cara Vamos embora Para Goiânia Onde come um Come dois Tinha uma coisa No Gustavo Que me impressionava demais Ele entrava Dentro de um quarto Oito horas da manhã Nove horas da manhã E começava ali A tocar sua guitarra Ou seu violão Ou cantar Se você não Levasse comida Para ele Ele ficava ali Do mesmo jeito Né Durante Oito Dez Doze Quatorze Horas Direto Sem parar Tem uma história De uma viola A mãe passou Por um momento De saúde delicado E ele vendeu O violão dele O primeiro violão É A mãe dele Do Gustavo Ela tem um problema De saúde Já há algum tempo Mas eu imagino O quanto deve ser duro Para você pegar A única coisa Que pode te dar o pão A única coisa Que você tem E vender Mas ele vendeu Por uma coisa Muito boa Que é ir ver a mãe dele Que é estar próximo Da mãe dele Que não tem Acho que nada No mundo Que paga isso Que ele não tinha Mais nada O que que ele tinha? A viola O violão A gente Ama tanto ele Que não tem jeito De se expressar Né É algo que É uma pessoa muito Que contagia a gente O tempo todo E todo dia Ele surpreende a gente Todo dia Ele inova Ele mostra A força que ele tem Quero falar para ele Que eu estou junto com ele Porque deve Que vier sempre junto Independente de qualquer situação Te amo Em Goiânia Gustavo se apresentou Em vários bares E aos poucos Conquistou o seu público Logo depois Vem o seu grande sucesso Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o Greg é bom A composição saiu bem natural Assim, né Foi uma coisa bem rápida Então foi a partir De uma ligação Da minha esposa Aí eu liguei Ela ligou para mim Eu estava agoniado Era uns onze e meia da noite Aí eu fiquei nervoso Eu falei Ah, mas a gente conversa Aí ela falou rápido Tá, beijo, me liga Quando ela falou Tá, beijo, me liga Desligou o telefone Aí eu corri Para a viola Falei Rapaz, isso aqui é bom E tal Aí peguei Comecei Beijo, me liga Só que tinha algo Na época Com beijo, me liga E tal Falei Não, preciso mudar Isso aqui, né Aí mudei Deixa eu botar isso aqui Aí eu falei Gata, me liga Mais tarde tem balada Aí eu falei Nossa, ficou legal a música E aí O negócio andou Primeiro me ligaram Do pessoal Da editora Da música E falaram que o artista Gustavo Lima Eu não sabia até então Quem era Queria gravar música É um sertanejo Lá do sul E que ia gravar a música Ia ser música de trabalho E tal Eu falei Tudo bem Mas por não conhecer o artista Eu falei Ah, só mais um Que tá gravando E tal Quando eu vi ele cantando a música Encaixou direitinho Parece um negócio Foi feito pra ele mesmo Gustavo Meu brother Muito obrigado Assim por tudo Por você ter mandado Assim balada pro mundo Você é o cara Pra música mesmo E você mostrou isso Com tudo amor Dedicação Valeu Um abraço Meu brother Que hoje Quase ninguém sabe Mas por pouco O cantor não gravou o hit Que estourou no Brasil E no mundo Gustavo Lima E você O DVD tava pronto Era Nós gravamos no sábado Um dia antes O Marquinhos Que é empresário Me mandou Essa música E falou Mostra pro Gustavo Que era balada A gente tava fazendo O último ensaio Eu mostrei E o Gustavo E falou Não Porque ela já tinha sido Gravada no Nordeste Num outro ritmo Mais acelerado E o Gustavo Vinha numa linha Mais romântica Ele falou Não, não vou gravar Isso não Não é minha cara Aí o Marquinhos Ligou pra ele Falou Gustavo Vamos gravar Não, não vou gravar Aí o Marquinhos Falou pra ele Então vamos fazer o seguinte Você grava Se a gente não gostar A gente não lança Se a gente achar Que ficou legal A gente deixa Ele foi combinado Foi quando ele gravou No sábado Terminou o show A gente tava no camarim E a gente começou A ouvir as pessoas Saindo Cantando Aí nós olhamos Assustados Assim Parece Que as pessoas gostaram No outro dia A cidade só cantava Esse refrão Gustavo Lima, um rapaz franzino que saiu de casa aos 9 anos de idade só com a viola na mão. Hoje, aos 24 anos, abraçou o mundo com a música. Você é pra nós o nosso exemplo de vida, você é pra nós o nosso orgulho e nós te amamos muito. Na hora que ele começou a cantar e dedilhar a viola, né, vamos trazer pras linguagens modernas, eu arrepiei e falei, então, tchê-tchererê, tchê-tchererê, tchê-tcherê pro negócio. Sou seu amigo, sou seu fã e torço por você, mais e mais sucesso e que continue sem essa pessoa humilde e simples que você é. Eu sei que a sua agenda hoje está muito lotada, mas sempre vai ter um tempinho para a gente estar junto, tá? Fica com Deus. Você sempre, para mim, vai ser o menino franzino do coração grande. Um abraço. Você sabe que pode contar sempre comigo, a qualquer hora você já sabe disso. E eu estou aqui para puxar a orelha, para ser uma isona, para ser amiga. E o que você sabe, o que precisar, pode contar comigo. Beijo. E a galera canta assim, vai. Pra você, brilou. Eita, tremor. Pode aplaudir, auditório. Ao vivo no palco do Domingo Show. Meu irmão. Oi, Geraldo. Meu querido. Vou te contar, olha isso. Daqui a pouco, Gustavo Lima cantando. Agora, Gustavo, quanta gente, aquilo que eu comentei contigo, né? Quanta gente simples que te ama, né, cara? Rapaz, foram tudo, assim, foram... Todas essas pessoas que passaram aí, foram pessoas que tiveram um papel muito importante na minha vida, na minha carreira. Eu acho que na minha construção moral, na minha construção pessoal, acho que no crescimento, enfim, na minha carreira musical, na minha profissão. Então, eu sinto um amor tão grande por todas essas pessoas. Olha, o Sérgio Porto, o Cássio Sampaio, um grande compositor que deu de presente a balada pra gente. É, eu sei o que você quer dizer. Pô, tem tantas pessoas. Meus irmãos, o Marcelo, o Marcelo Lima e o Alessandro. Tem o Johnny, o Raoni com os filhos dele. A Camille e o Cauã, junto com a esposa dela, a Luciana. Só que agora é o seguinte, hein, Gustavo. Marlos, pô, tem tanta gente bacana que me ajudou.